Já pensou se um avião de 10 toneladas colidisse com um prédio de 380 metros de altura? Pois é, isso realmente aconteceu. No dia 28 de julho de 1945, Nova York amanheceu com um intenso nevoeiro que cobria praticamente toda a cidade. Por volta das 9 horas da manhã, o tenente-coronel William Smith, no comando de um avião-bombardeiro North American B-25 Mitchell, iniciou sua aproximação para pousar no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, onde buscaria seu oficial comandante. Ao sobrevoar o aeroporto de La Guardia, os operadores pediram que ele aterrissasse ali mesmo, devido às péssimas condições de visibilidade na região, mas Smith solicitou e recebeu permissão para continuar até Nova Jersey. Na tentativa de encontrar uma posição de melhor visibilidade abaixo das nuvens, ele iniciou seus procedimentos de descida entrando na densa névoa. Porém, o avião já voava bem no meio de Manhattan, e quando o piloto se deu conta, ele já estava entre os enormes arranha-céus da cidade. E pior, seguia de encontro ao New York Central Building. O comandante do B-25 fez um brusco desvio para o oeste para evitá-lo, mas a manobra colocou o avião em rota de colisão direta com o Empire State, o prédio mais alto do mundo naquela época, tendo 102 andares e 380 metros de altura. Ao ver a enorme silhueta do prédio à frente, o coronel se desesperou e tentou de todas as formas sair da situação na qual se encontrava, mas já era tarde demais. Exatamente às 9h49min daquela manhã, o B-25 de 10 toneladas se colidiu com o Empire State Building. A aeronave entrou direto no edifício abrindo um enorme buraco entre o 78º e o 80º andar. Além do impacto, houve uma sequência de desastres pelo prédio. A gasolina de alta octanagem do B-25 explodiu fazendo chamas invadirem o edifício, e um dos motores caiu pelo posto do elevador, batendo em cima de um dos elevadores. O acidente matou 14 pessoas, sendo 11 trabalhadores do escritório e 3 tripulantes do B-25. Já outras 26 pessoas ficaram feridas. Alguns meses após o ocorrido, um outro acidente aéreo aconteceu em 20 de maio de 1946, atingindo o Trump Building, um outro antigo arranha-céu de Nova York, e isso causou a morte dos 5 ocupantes da aeronave. Medidas a fim de evitar a ocorrência de acidentes frequentes como esses foram tomadas em Manhattan, mas parando para analisar fora do aspecto social, será que esse acidente poderia ter sido evitado de forma matemática? Relações trigonométricas Os materiais desse conteúdo são triângulos retângulos, e os mais usados são o de 30º, 45º e 60º. Os triângulos retângulos possuem três pontas, essas representadas por A, B e C. O ângulo agudo é o que dá o grau do seu triângulo retângulo. Então agora imagine que você tem um de 45º. Do ponto A ao ponto B existe o cateto adjacente, que é o da linha de baixo. Em relação ao B para o C, existe a hipotenusa, que é o maior lado e está inclinado. Do C ao A existe o cateto oposto, que o nome mesmo já diz, ele está em oposição à hipotenusa. Como o processo da resolução de cada ângulo, temos o seno, o cosseno e a tangente. Então é necessário o cateto oposto sobre a hipotenusa para você ter o seno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa para ter o cosseno, e o cateto oposto sobre o cateto adjacente para ter a tangente. Para facilitar a resolução dos problemas, já existe uma tabela pronta com os produtos. E nelas estão representados os ângulos notáveis, que é os mais usados e os mais conhecidos, como dito anteriormente. Esses são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então começamos pelo seno na primeira linha. De 30 graus é 1 sobre 2. O valor de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o valor de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Na segunda linha está o cosseno. De 30 graus, raiz de 3 sobre 2. De 45 graus, raiz de 2 sobre 2. De 60 graus, 1 sobre 2. Na última linha, temos a tangente. 30 graus, raiz de 3 sobre 3. 45 graus, 1. 60 graus, raiz de 3. Agora vamos problematizar o triângulo que eu te mostrei de 45 graus. O valor da hipotenusa é 12. E o cateto oposto é x. Sabendo que o nosso triângulo retângulo tem 45 graus, vamos tentar fazer a conta. Na nossa tabela, o que a gente identifica é o seno. Para isso, vamos precisar do valor do cateto oposto e o valor da hipotenusa. O cateto oposto é x e a hipotenusa é 12. O seno é 45 graus e na tabela diz que é raiz de 2 sobre 2. Por isso, agora vamos montar o nosso esquema. Seno de 45 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo, raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 12. Depois de montado, fazemos a regra de 3. Ficará 2x é igual a 12 raiz de 2. E agora, x é igual a 12 vezes raiz de 2 sobre 2. O número que está dentro da raiz continua. Então, o 2 nós não vamos mudar. Vamos apenas fazer 12 sobre 2. Isso é 12 dividido por 2, que é 6. Então, o resultado é seno é igual a 6 raiz de 2. E assim nós entendemos, na teoria, o que é relações trigonométricas. Voltando agora ao problema apresentado no começo do vídeo, imagine como resolveríamos uma situação parecida com essa de forma matemática. Eu trouxe aqui um exercício para resolver aqui com vocês. Um avião está indo na direção de um prédio que tem 75 andares. Ele está a 7 quilômetros do prédio, numa inclinação de 60 graus. Qual a altura necessária para que o avião não bata no prédio? Então, vamos colocar aqui. Seria o lado do prédio. Aqui seria mais ou menos a trajetória que o avião estaria fazendo. E aqui a distância que ele está do prédio. Beleza. Aqui eu vou nomear de lado x. Aqui eu vou nomear de lado y. Aqui ele já não deu a distância. Ele deu em quilômetros. A gente gosta de metros, então eu vou transformar ele para metros. 7 quilômetros fica 7 mil metros. E aqui ele está em uma inclinação de 60 graus. Então, a gente vai fazer como? Tangente de 60 graus igual a x dividido por 7 mil. Mas a gente não quer saber de x. Agora nós queremos saber de tangente. Como ficaria? Tangente de 60 é raiz de 3. Ficaria x dividido por 7 mil. A gente vai ter que trocar os lados, então vai ficar assim. x igual a 7 mil raiz de 3. x é igual a 300. Então, esse lado de cá, no lugar de x, a gente coloca igual a 300. O avião teria que vir a mais de 300 metros de altura. Retomando, as relações trigonométricas são as divisões entre as medidas dos dois lados de um triângulo. As três razões mais conhecidas são seno, cosseno e a tangente. Para identificar as partes de um triângulo retângulo, é só se lembrar. Hipotenusa é a parte maior, cateto oposto é aquele oposto ao ângulo analisado, e o cateto adjacente é o último lado que acaba sobrando. Sabemos que muitas vezes é muito complicado conseguir memorizar algumas regras na matemática. Por esse motivo, são criados muitos macetes que ajudam a recordar. Com as relações trigonométricas, não é diferente. Para lembrar-se das fórmulas utilizadas, ao longo do vídeo tem um macete chamado SOCATOA. Cada três letras representam uma razão na trigonometria. SOA remete ao S de seno, O de oposto e H de hipotenusa. K se refere a C de cosseno, A de adjacente e H de hipotenusa. E o TOA faz menção ao T de tangente, O de oposto e A de adjacente. E o TOA faz menção ao T de tangente, O de oposto e H de hipotenusa.